Por falar no setor policial, vamos até Brasilândia, porque por lá um homem atropelou, arrastou uma criança de 11 anos por 20 metros. Ele foi preso pela Polícia Civil de Brasilândia. Os detalhes com o Rodrigo Lucas. A Polícia Civil de Brasilândia prendeu na noite do último domingo um homem de 22 anos acusado de atropelar propositalmente um jovem de 11 anos. De acordo com informações da Polícia Civil, o fato teria acontecido por ele ter ciúme da ex-esposa. A polícia ainda relatou no boletim de ocorrência que no local onde ele atropelou esse jovem de 11 anos, estava acontecendo uma confraternização. Ele acabou chamando a ex-mulher para ir embora com ele. Ela se recusou e também se recusou a entregar o bebê do casal. Ocorreu ali uma breve discussão no local e o suspeito saiu conduzindo uma caminhonete e teria dito que voltaria armado à festa. O ex-marido retornou, acelerou o veículo, jogou a caminhonete sobre a calçada. Na calçada estavam sentadas, além da ex-mulher, várias pessoas da família que residiam ali naquela casa, inclusive um que teria impedido que ele levasse a filha do casal. Com essa manobra, ele acabou atingindo uma criança de 11 anos de idade que estava sentada em uma cadeira na calçada. A criança acabou ficando presa na caminhonete, foi arrastada por aproximadamente 20 metros e o suspeito continuou a fuga e teria retornado por pelo menos uma vez na frente daquela casa. Teria tido aí que estaria armado e tudo mais, inclusive os vizinhos teriam ouvido barulhos característicos de disparo de arma de fogo. A criança foi socorrida, atendida no Hospital Municipal Júlio César Paulino Meira, em Brasilândia, onde permaneceu em observação, apresentando aí várias escolhações pelo braço, perna, região lombar e também torácica. Inclusive, esse homem, ele já teria registrado contra ele diversos antecedentes por violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de feminicídio também. Ou seja, já era conhecido da polícia. No local dos fatos, a polícia realizou uma perícia, a caminhonete foi apreendida para exame pericial também. O veículo poderá ser acautelado com parte da indenização, a vítima e também a sua família. Ou seja, por ciúmes, ele acabou cometendo esse crime contra uma criança de 11 anos, a criança que não tinha nada a ver com a situação. Israel, volto com você.